Música Ponte ao Polorema sem risco para estudantes na comunidade Riunhat Nivida, Iha Ainaro. Ponte Polorema Ainaro foi ameaça para a comunidade Riunhat Nivida e a aldeia Sabagulau no Ainaro. Tamba, to agora Ponte Refere se utiliza hela material simples, agesan ao no ai. Habitante Agosto beri hateten, mas que Ponte Refere se risco para a população, benggira lauho motorizada ihaleten, comunidade Pasencia tamba laiha ona dalam selok. Ami o motor liu ba mai juga se aune, tamba aune dodo kambil truga boli. Sintau, berani karmalas Pasensi, tincar lau deni, tamba... Mas Nacional do douro, a lauha. Para a unha, indonesianya, ja, mas de maia, mas de maia de sobotia. Sobé, sobotia? Será que é o uja Manu a alet? Uja Manu a alet. O automó, o hotel não foi? O motor foi que a alara lá no ihalaba. E a hum, onde era o ehalaba, casa olha a alaplanta, mas como se dihe agora, para que o transporte, a alaplanta foi colocada. Vamos? Vamos nós arrasco. Vamos lá? É triste. 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 É triste, mas que não há de mais. Nunes, se fiam de Asabagulau. Afonso Amral, o seu governo, atuou atenção com a ponta referência. É com essa, eia, duas ribu, toagora. Ami, usha dit, ao. Toagora, laia, idatumai, taumataan baiidane. O país tem que serão mais rápidos. A gente tem que serão mais rápidos. A gente tem que serão rápidos. A gente tem que serão rápidos. Agora, a gente tem que recomendar isso. A população não é a rotina, não é a pontinha, não é a região da aldeia Sabagulau, no aldeia Ainaru, posto Ainaru. Equipe Cobertura, ZMN.